Música Beijo Aqui na frente Olá Tô bom Música Eu queria me apresentar Para vocês Meu nome é Sheila Juvencio Eu tenho 42 anos É Cara, vai ser muito difícil fazer vídeo E eu não sei o que seria da minha vida se o cilênio tivesse passado por ela Sem nenhum tipo de exagero Eu não sei o que seria da minha construção profissional e minha construção ética, minha construção moral, minha consciência de classe, a minha consciência política E eu não sei o que seria da Sheila Juvencio Eu não sei o que seria da Sheila Juvencio tem ter passado eu o ciliano... Como várias coisas da minha vida, foi bem... Associação de Chico, sem dúvida, gente. Bem aleatória, porque eu já tinha conhecido o Cien com outro nome. Tinha dançado na Praça Veríssima de Mello por um tempo com o grupo de dança que tinha. E depois eu conheci o Cien através do Iannatinho, do meu amigo Iannatinho. A gente fazia teatro juntos. E o teatro lhe trouxe algumas habilidades que estavam escondidas ali. E o Renato, eu acho, como uma boa pessoa que visualiza muito bem as coisas, ele viu em mim alguma habilidade que servia para estar no Cien. E uma dessas habilidades era a produção. Eu entrei no Cien. Eu acho que há mais de 20 anos atrás, né? Eu acho que sim. Mas tá fazendo 20, Cien, né? Então, eu tô com o tempo aí, ó. Tô com o tempo aí. Com o tempo rondando aí. Entrei pelo Fomento. Fomento era um grupo, né? De produção, que conhecia todos os projetos, que participava de todos os editais, que fazia alguns treinamentos de liderança com a Dilma. E aí, eu entrei no Cien assim, por Fomento. E me apaixonei pela produção. Entendi. É... O Cien. O Cien. E aí, eu entrei no Cien. E aí, eu entrei no Cien.